Muita gente recorre aos repelentes para evitar picadas de insetos, mas antes de usá-los, é importante observar alguns cuidados, principalmente em relação às crianças, que não podem aplicar o produto sozinhas e dependendo da concentração, não podem nem usá-los. Para orientar os pais nessa escolha, a Anvisa determinou mudanças nos rótulos dos repelentes. A fotógrafa Gracie Kelly é mãe de Mel, de 5 anos, e Angel, de 4. Para prevenir as meninas de picadas de insetos, Gracie Kelly usa repelente nas crianças duas vezes por dia. Costume que até a pequena Angel já sabe por quê. Para não pegar o meu escrito. Eu sempre sigo a indicação de que está na própria embalagem. A Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, acaba de aprovar uma norma que muda a rotulagem dos produtos usados para afastar insetos. Eles agora terão um regulamento específico e rótulos mais claros com alerta para o consumidor. Os produtos destinados ao uso infantil não poderão ter imagem ou ilustrações ou figuras infantis. Por quê? Para que essas imagens não atraiam o público infantil a querer mexer nesse produto e evitando assim uma ingestão acidental ou qualquer um outro dano. Outra mudança diz respeito à rotulagem dos produtos que contém o chamado DIT, que tem efeito repelente, mas que dependendo da concentração pode ser tóxico. Neste caso, a Anvisa determina que os repelentes não podem ser usados por crianças menores de 2 anos. E para as crianças com até 12 anos de idade, o produto só pode ser aplicado se tiver a concentração máxima de 10% de DIT. Mas é bom lembrar que o repelente não pode ser aplicado mais que 3 vezes por dia. Sempre a população, qualquer indivíduo que tenha alguma dúvida e antes de comprar o produto, consulte no caso da farmácia, consulte o farmacêutico na farmácia e até mesmo pode mandar questionamento para a Anvisa pela ouvidoria que a gente vai responder. Os fabricantes têm 18 meses para se adequar às novas normas. Todas as informações estão no site da Anvisa.